Senhor, neste momento, diante de Ti, deixo de lado a festa para me aproximar de Sua perfeição, de Seu amor incondicional, da luz que ilumina todas as coisas e seres que um dia criou. Peço humildemente que me conceda um ano, novo, cheio de paz, amor, harmonia, felicidade e prosperidade. Abra os meus caminhos, para que eu, possa conquistar tudo que tenho planejado e, mais do que isso, que eu possa estar contigo em todos os momentos, pois quero que vive em meu coração, e que seja o guia de meus passos. Amém. Senhor, neste momento, diante de Ti, deixo de lado a festa para me aproximar de Sua perfeição, de Seu amor incondicional, da luz que ilumina todas as coisas e seres que um dia criou. Peço humildemente que me conceda um ano, novo, cheio de paz, amor, harmonia, felicidade e prosperidade. Abra os meus caminhos, para que eu, possa conquistar tudo que tenho planejado e, mais do que isso, que eu possa estar contigo em todos os momentos, pois quero que vive em meu coração, e que seja o guia de meus passos. Amém. 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 Para, 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 para tudo, você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado. E eu fui!